1 de junho é o dia das crianças 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 E tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Seja muito bem vindo ao canal Superação, beleza? Eu sou o Jonathan Gonçalves E já peço pra você, se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum Conteúdo que eu posto no Youtube E o principal, se gostar do vídeo Explode o botão do joia, beleza? Bom galera O vídeo de hoje eu vou mostrar Um pouco do dia das crianças Lá de Moçambique na África Esse rapaz aí que apareceu aí cantando É o Amossés Benjamin É um amigo meu Que eu conheci através do Facebook E venho tendo uma amizade com ele aí Uma amizade virtual Ele é um rapaz muito humilde Muito legal também, viu? Coração muito bondoso O que ele faz lá na África? Lá na região onde ele mora Que é em Moçambique Ele reúne aproximadamente aí 200 crianças galera Crianças que são órfãos, né? Não tem mais os seus pais E crianças também Que vivem com os pais Porém A condição é bem precária A gente sabe mais ou menos O que acontece na África, né galera? Então mesmo assim Ele sendo humilde também Ele se preocupa com as crianças E ele ajuda a cuidar Ele tem esse projeto lá na África Se você quiser conhecer um pouquinho melhor Sobre o Amossés Benjamin Já tem vários vídeos no canal, beleza? Então eu vou deixar lá na descrição Você entra lá na descrição E assiste os outros vídeos A respeito do Benjamin Pra você conhecê-lo lá, tá bom? Tem vários vídeos bem legais Bom gente, eu quero agradecer aqui A todos os colaboradores Que me ajudam no meu trabalho O meu trabalho de rua Que eu vendo saquinho de lixo, né? Sem vocês Eu não iria conseguir proporcionar momentos como esse Tá bom? Então agradecer a todos vocês aí Que me ajudam pelas ruas E também Em especial aqui Agradecer o meu amigo aqui De infância O Vinícius Lá de São Paulo A gente cresceu praticamente juntos Temos uma história de vida juntos Um amigo de infância Praticamente de 5 anos de idade E eu falei com ele, galera E Deus tocou no coração dele E ele também ajudou Então aí Juntou eu e ele aí E fizemos uma pequena festinha Lá pro Amossés Benjamin Pra trazer um pouco de alegria Pra aquelas crianças todas De Moçambique, na África O vídeo ficou bem emocionante, galera Confere lá Vai rolar agora, tá bom? Se você gostar Deixe seu like E o Vinícius Antes de a gente ir pro vídeo O Vinícius vai dar uma palavrinha aqui Tá bom? E aí logo em seguida Vamos ficar com a festa Lá em Moçambique Beleza? Então Vinícius Seja bem-vindo ao canal Superação Fala Jonathan Eu que agradeço a oportunidade De poder ajudar aí O nosso amigo Moçambicano E tamo junto, cara Precisar de mim E se eu puder ajudar Eu sempre vou estar aqui Tá bom? Um grande abraço pra você Continua na luta aí Que você é vencedor E vai vencer cada vez mais Um grande abraço Fica com Deus Tchau, tchau Criança E a danão chora Criança E a danão chora O nosso bom Deus Está abençoando Para melhorar A vida da criança O nosso bom Deus Está abençoando Para melhorar A vida da criança 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 Tranqu stake Obrigado Obrigado Jonatas Gonçalves Jonatas Meu Deus Irmão Vinícius Irmão Vinícius Deus abençoe, Deus abençoe, muito obrigado, muito obrigado, pelo lanche, pelo lanche. Fala aí galera, emocionante né, deu tudo certo, graças a Deus, fizeram uma festinha incrível lá para as crianças, e a gente gostou muito aqui do Brasil, está assistindo essa festinha deles lá. Bom, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, explode o botão do joia, tá bom? E compartilha o vídeo aí, que possa mais pessoas conhecer o meu trabalho, e para pessoas também que querem ajudar o Amossés Benjamin, eu vou deixar lá na descrição o número do Pix, tá bom? Quem quiser fazer uma pequena doação aí, pode doar galera, porque diretamente estarei passando para ele aí, beleza? Então vamos encerrar esse vídeo com um feliz dia das crianças, para todas as crianças aí de Moçambique, tá bom? E também galera, eu não posso esquecer, que o Amossés me falou quase agora, é dia do aniversário dele também, o Amossés Benjamin, tá completando 27 anos aí, então Amossés, parabéns para você viu? Muitos anos de vida aí, logo logo a gente se conhece pessoalmente, e vamos fazer uma festa incrível aí, direto em Moçambique, beleza? O convite já foi feito por Vinícius, ele aceitou hein, então não fique surpreso quando a gente aparecer aí do nada viu? Deus te abençoe, feliz aniversário, e um ótimo dia das crianças, valeu!